Você sabe qual é a função de um vereador? O vereador nada mais é do que o representante do povo. Conheça a história deste nobre cargo. Um documentário de Beto e Lalo Boquino. DOC SC. Segunda-feira, 22h, com reprise sábado, 10h30 da manhã. Apoio Cultural. Prefeitura de Itajaí. Diarinho. DoC. Segunda-feira, 22h, com reprise sábado, 10h30 da manhã. Apoio Cultural. Prefeitura de Itajaí. Obrigado.